Ele foi cara pintada, líder de uma geração E manteve o passo certo, cresceu junto com a nação Hoje é um homem de ideias, que traz a solução Sempre com verdade, sempre com sinceridade Pro nosso rio, nova direção Um novo caminho, uma nova visão Lindbergh é o futuro, com coragem pé no chão Pra cuidar de todo mundo, coração e peito aberto Pra mudar o que tá ruim e pra fazer do jeito certo É hora de mudar Pra ser feliz Correr na Dolin de Berg É assim que se diz Pro rio ser bem melhor Pra ser feliz Correr na Dolin de Berg É assim que se diz Correr na Dolin de Berg Pro rio ser bem melhor Correr na Dolin de Berg Obrigado.